Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, tá eu e esse velhinho aqui, mano, a gente tá tentando ganhar uma grana, tá ligado? Ele tá tocando ali, na real já tem uma grana, né mano, só tô ajudando ele aqui, porque ele tá precisando de uma grana ali pra juntar o dinheiro pra comprar alguma coisa, né mano? Eu vi ele tocando aqui, uma parada invisível, parece que ele tá fazendo som pela boca, se liga, se liga, ele tá fazendo som pela boca, ó, não tem nada ali, mano, pra ele tocar, ó, mas eu tô aqui ajudando ele, tá ligado? Tocando violonzinho, pá, tranquilamente, então tiozão, depois você me passa a minha parte aí, tranquilo? Já cansei já, vou deixar o violão aí pra você tocar, vou pegar pro cê, hein mano, vou pegar o violão pro cê, aquele violão ali, ó, é nóis, é nóis, não é, aqui não, aqui, daqui a pouco você pega, mano. Rapaziada, hoje a gente vai testar aquele carro, hein, mano, aquele carrinho que a gente pegou, hein, do cara, hein, eu tô doido pra testar, mano, tá tendo uns bagulho louco aqui, mano. Deixa eu ver aqui, cadê meu carrinho? Eu só quero o meu carrinho, Mustang, não, Mustang, ele. Oi, amigo, eu sou mecânico. Mustangão, irmão, olha esse Mustang, tio. Meu Deus do céu, velho. Isso é isso aí, rapaziada, isso é isso aí, mano, esse Mustanginho aqui é top, hein, mano. Beleza, vai ficar no meio da estrada mesmo, né. Porra. Deve tirar minha foto, mano. Porra, tirar foto o quê, tio? Tá me tirando, eu quero pegar esse bicho aqui na reta pra ver como é que ele é, mano. Nossa senhora, mano, eu só tô deitadinho, velho. Deitadinho dentro do carro, tranquilidade. Não tem polícia nenhuma, o que é que se manda? Sim, 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 sim. Fala aí, irmão. Eu tenho um produto. Tu consegue ver pra mim uma coisa se tem PM online? Como assim PM online, tio? Não, PM na cidade. Na cidade, falei errado. Como é que eu vou saber, mano? Porra, você tá me tirando, né, mano? Consegui lá na DP pra... Beleza, beleza. Porra, rapaz que é louco o carro, mano. Tem cara de Uber pra ficar... Eita, botaram isso aqui, agora que eu tô vendo, mano. Pô, vou pegar minha bike depois, hein. Vou pegar uma bike e vim pra cá, velho. É, não que eu não vou vim. A gente vai pegar e dar umas puladas aqui, velho. Deixa eu testar... Eu quero testar esse carro aqui na reta, velho. Vou testar aqui na retinha. Tem um carro capotado ali. Vamos ver quanto que ele pega, velho. Nossa, velho. A gente fez uma troca muito boa ontem. Este carro aqui, eu consigo vender ele fácil. Depois eu vou ver quanto que ele tá custando na loja, velho. Chegando aqui, é 200. Chega 200 fácil. Duzentinho, duzentinho. Sai da frente, sai da frente. É muito carro. Chegou a 200, né? Duzentinho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Ah, só deu uma soltada ali, velho. O freio desse carro não tá muito bom, não. A gente vai ter que dar uma mexidinha nele, mano. Botar um motorzinho melhor, que esse aqui não é o melhor motor dele. Mas, na real, eu não vou mexer muito, não. Eu vou vender esse carro, cara. Eu vou vender esse carro aqui. Eu não vou ficar com ele, não. Beleza. Beleza. Culpa minha, culpa minha, senhora. Foi mal aí. Agora eu vou ter que pegar uma grana ali, né? E levar ele na fazenda pra dar uma mexidinha rápida. Se assim, eu não vendo, não. Deixa eu pegar aqui uma graninha, tranquilamente. Vamos pegar nosso carrinho aqui. Vou pegar ele. Vou dar só uma melhoradinha. Só no motor, essas coisinhas. E depois eu vou anunciar ele pra vender, mano. Antes de ir de lá, deixa eu ver quanto que é o carro ali. O cara seguindo ali. Eu achei que ele ia querer falar alguma coisa. Deixa eu ver quanto que tá esse carro na loja. Beleza. Caramba. Deixa eu jogar o carro pro lado do nada, velho. Esse cara parece que tá meio louco aqui na cidade. Vamos ver aqui quanto é que tá aqui na loja. Que aí eu já sei mais ou menos quanto que eu vou cobrar, né, mano? O carrinho tá bem equipadinho pra visualizar carro. Aquilo ali é um... Aquilo ali é o quê? É um... Esqueci o nome agora. É um Dodger. É um Dodger, né? Olha esse carro que eu acabei de ver, velho. Só que ele é 300 mil. Acho que esse carro aqui também é aquele bem editável, hein, mano? Mas ninguém vai comprar isso aqui, né, mano? Impossível, velho. Ninguém compra essa porcaria. 6 milhões e 500 mil. Cara, eu não consegui achar esse carro ali, mano. Ou eu sou muito cego ou não achei esse carro ali, velho. O que que aconteceu? Mas sabe que tem outra loja aqui que eu não achei o nome desse carro ali? Vou ter que ver quanto é que custa, velho. Ou eu sou muito cego, certeza que eu sou cego. Deve ter lá, mano. É eu que não vi, velho. Beleza. E aí, peraí, eu vou guardar o veículo aqui pra você. Obrigado aí, é só por isso. Seria uma honra se eu guardar esse carrinho aí. Passavam você, mano? Pronto, saudão. Tenha uma boa tarde aí. É mustangão, é mustangão, mano. Sabia que era mustangão. Por que eu não achei mustang lá, velho? Beleza, beleza, é isso aí. Tá tudo certinho, tudo certinho. Não vou falar nada não. Os caras aí, mano. Tô seguindo, tio. Tirar um raché aí, mano? Claro não, irmão. Quero não? Quanto que pega esse mustangão aqui, hein? 408. Que isso, mano? Eu pego a 702. É, a pessoa tá rápido, então. Se quiser comprar, tô vendendo. Você quer comprar esse áudio aqui? Não, eu tô vendendo o meu carro. É, rapaz, tô tranquilo. Valeu aí, Bruno. É, eu quero vender, vai comprar áudio, mano. Você quer louco, áudio é caro pra caramba. Tá, mustang, mustang, GT. Eu sabia que era mustang GT. Mas eu não vi nenhum mustang aqui, cara. Deixa eu ver. Provavelmente eu era cego mesmo. Calma aí. Não tem nenhum mustang aqui, cara. Ó, mercedes. Esse aqui, não tem mustang não, mano. Aí, ó, mustang e nada de GT também. Como é que eu vou saber o valor desse carro, mano? GL aqui, ó. O único G é esse aqui, mano. Que não é isso aqui, né? Olha aí. Ué, mano. Sei lá qual o valor disso aqui, velho. Eu acho que tá na faixa de uns trezentão, mano. Eu não vi isso aqui, não. Bora lá pra fazenda, lá. Levar essa porcaria pra lá. Dar a limpada nela. E dar a anunciada pra ver se alguém compra. Aí depois a gente vai vir aqui. É, vamos lá dar uma olhada na fazenda. Depois a gente volta aqui na praça. Vamos pegar uma bike. Eu não sei a gente que compra bike. Deve ter um lugar que compra bike. A gente vai comprar uma bikezinha, tranquilamente. E aí, tiozão. Vou meter uns rolê naquela paradinha lá, velho. Chegando aqui na nossa fazendinha. Aparentemente tá tranquilo. Não vejo ninguém de gracinha por aqui. Não tem ninguém trabalhando. É, tá morto isso aqui, hein, mano. Tá mortinho, velho. Eu acho que eu vou vender essa fazenda, hein, mano. Vou vender essa porcaria. Tentar vir outra coisa pra eu ganhar dinheiro. Porque isso aqui já não tá me dando muita grana, não, velho. Vou ficar uma paradinha que vai me dando prejuízo, não. O que vocês acham, mano? Vender essa fazenda? Deixa nos comentários aí. O que vocês acham? Eu acho que já tá na hora de vender ela. Pronto, pronto. Já terminei aqui. Esse carrinho tá com uma cor. Aquele que você olha pra um lado tá uma cor. O outro lado tá com outra. Vai ficar assim, tiozão. O solzinho, como é que ele fica, ó. Eu não vou mexer na cor, não. Senão eu vou ter gastos, né, mano. Vou ter gastos. E esse aqui não é o nosso objetivo. Olha se vem aerofólio atrás aqui, né, mano. Outros 500, né. Deixa eu vir aqui na casa rapidão, ó. Que eu quero tirar essa boina, cara. Calma aí, rapidão, carrinho. Fica aí. Ó os seguranças aí, ó. Contra tem mais quatro seguranças. Tá aí, ó. Só tomando conta da fazenda. Tô tranquilo. Tranquilo. Tranquilidade. Troquei de roupa. Aquela roupa lá já... Já estava virando... Já estava virando pele, tá ligado? Agora tá com nitrinha. Agora tá com nitrinha, mano, ó. O bichinho tá gritando, ó. Beleza, beleza. Deu em nada, deu em nada, deu em nada. Tranquilo. Tranquilo. Só deu só uma encostadinha. Mano, esses bichos do lado, ele joga pro lado, velho. O que que tá acontecendo com esses americanos de louco, velho? Ó, vi pelo chat ali. Os caras tão tentando vender um carro lá na praça. O que que eu tenho ideia? Chegar com o meu lá e vender, cara, ligado? Vou vender, mano. 200 pau. Acho que vou pegar uns 200 pau nesse carro aqui, mano. 200 eu consigo, ó, achei, velho. E se eu pegar 200, eu tenho um lucro muito bom, velho. Nossa, a polícia, a polícia, a polícia. Nossa, eu sei que era a polícia, velho. O cara vem com aquelas motinhas, tá parecendo da polícia, tá ligado? Ó, tem uns caras ali parados ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo vender pra um desses aí, mano. Ó, só o carrão aqui, mano. Ó, tô vendendo ali, hein. Tô ligado que vocês são colecionador, hein. Tô vendendo o carro ali. Chega aí, chega aí, brother. Tá vendendo pro quanto? Quanto? Aí depende, irmão. Dá uma olhada no carro aí. Deixa eu ver. Posso entrar aqui? Tranquilo? Pode entrar, mano. Vai dar uma olhada aí. Deixa eu abrir esse capô aqui. Tá novinho, irmão. Novinho, folha, capô. Esse carro foi pouco usado, tá ligado? Igual se era fora onde, irmão. Comprou na internet, era fora. Gostei. Ah, é que eu sou mecânico. Eu faço importação de pés, tá ligado? Eu botei no meu carro. 5.0. Aí, brother, tá querendo o quanto? Rapaz, sou com valor em mente aqui, mas vai lá. Quanto é que você acha que tá valendo esse carro aqui? Aí, se você chegar perto... É, posicionaram o quanto eu tava valendo? Não é. Trezentão. Trezentão, tô ligado. Mentira, nem sabia quanto que custava. Ah. Então, quanto é que você acha que você tá assim... Ah, eu pago tal. Quanto é que você paga? R$ 250,00, brother. R$ 250,00? Você paga? Deixa eu checar aqui, irmão. Só um segundinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar só uma zoiadinha aqui. Esse carro aqui, ele é... Tem muita potência, mano. R$ 250,00. Eu acho que vale mais, hein? Vale mais? E quanto você paga, irmão? Eu dou R$ 260,00. Irmão, aí o negócio ficou ruim pro seu lado, hein? Dou R$ 270,00. Virou ali, não. R$ 270,00? R$ 275,00. R$ 275,00. Não, ele falou R$ 276,00. Não, ele falou R$ 286,00. Beleza. Virou ali nessa porra. Ih, R$ 286,00? Vai ficar pra ele, mano. É, então. O cara tá com... O cara tá com cashback maior que o seu, irmão. Mas não tem como disputar, né? Tá, irmão. R$ 286,00. Deixa eu dar uma conferida aqui rapidão, ó. Vai lá. É, só que eu já tenho um Mustang. Não precisa de hoje, não. Nossa, a gente já tá quase chegando a R$ 3,00,00, ver com esse carro aqui, hein? O cara tá tirando foto, não, mas ele tá checando ali a parada. É, tá tirando foto... Ué, mano? É, tava dando selfie com o carro de agora, né? O cara estica o braço lá longe. Bora. Você quer vender mesmo? Bora, R$ 286,00 é seu, mano. Beleza, tá fechado então, R$ 286,00. Então, cheguei, cheguei. Cheguei, só pra sair pra mim, ó. Vou te passar a chave aqui. Caralho, já vendi, mano. Vou pegar aqui o caderninho, só pra sair. Anotar aqui as minhas contas. Pronto, irmão. Aí, ó. Demorou, irmão. Valeu. Faz um bom aproveito, hein? É, mano, bonito aí, mano. Tava com vontade desse carro aí, mano. Tem um amigo meu, um trocadinho, que tinha um carro desse aí, mano. Então, é, não. Aliás, ontem, eu comprei um carro, tá ligado? Dei uma equipada. E aí, o cara falou assim, não tenho dinheiro não, faço troca. Ele foi e me deu esse carro e eu dei o carro que eu tinha equipado, tá ligado? Aí, eu vendi pra você. É, o carro aqui é bonito, hein? Sim, sim, mano. É, valeu. O carro é bonitão, mano. Esse é o capô aqui. Fecha o capô aí, exatamente. Eu perguntei como é que ele tem que pegar. Aí, essa parada aí do Neon, eu não sei como é que funciona. Não sei se você tem que ir lá e pedir permissão. Eu não sei como é que é, tá ligado? Relaxa, deu contato lá com os polícia lá, os federais. Ah, tranquilo. Então, tranquilo, irmão. Faço bom uso aí. E esse carro aqui, você tá querendo quanto? Esse carro aqui, você vai ficar querendo vender? Esse aqui? Não é. Ele é dois milhão. Dois milhão é uma grana, hein, mano. Dois milhão é grande. Quer dar um rolê aí no test-driver? Não, não, tá tranquilo. Dois milhão é bastante grana. Tá. Se quiser fazer um teste só. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Deixa eu dar só uma andada aqui em volta do quarteirão. Calma aí. Daí, daí. Pode entrar aí. Escuta o rombo do motor dele pra você ver. Meu Deus do céu, mano. Olha esse carro que nervoso que é. Ó, ele chega de 0 a 100 muito rápido, mano. Ó, que isso, véi. Esse carro é muito rápido, mano. Dá nem vontade de parar de acelerar o carro, véi, ó. Ele chega a 0 a 200 aqui nessa retinha aqui. Pouquinho de velocidade, véi. Tá louco, mano. Devozão o carro do cara. Rapaz, carrinho rápido esse aqui, hein, mano. Céu, louco. Gostou? É, porque é muito caro, né, mano. Se quiser, sempre é em contato. Não, tranquilo, tranquilo. Qualquer coisa, eu entro em contato com vocês aí, mano. Bom uso aí pra você, hein, mano. Boa tarde pra vocês aí, hein, mano. Valeu, boa tarde aí, valeu. Caralho, tá aqui na hora de lá? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu tenho que ir aqui no banco pra ver. Tranquilo, ex, né. Vendemos o carrinho aí por 286. Acabamos ganhando ontem. A gente ganhou 70 mil do cara porque ele bateu no nosso carro. A gente tá com 2 milhões, 925 mil, 995 reais. A gente já tá com quase 3 milhões certinho, mano. Nossa Senhora, mano. Aquele negócio de carro ali dá certo, hein, véi. Pegar um carrinho, dar uma equipada, tá ligado? Isso aí, deu um gás, hein, mano. Nosso dinheiro, hein. Mais do que o negócio do leite lá, véi. Que a parada do leite lá tá meio morta, mano. E eu acho que eu vou vender aquela fazenda. Ou, se não, eu vou ter que entrar naquela parada lá dos colombianos. Deixar o negócio do leite lá na base deles. Aí eu não tenho que pagar eles, tá ligado? Eu não vou ter que pagar eles. E a parada do leite fica lá, mano. E aí, é um custo a menos. Tranquilhas? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Calma aí. Quem é que tá aqui na minha fazenda aqui? Vamos dar uma checada aí. O que é, irmão? Opa, suavidade? Tranquilo, eu tava fazendo o que aí, irmão? Ah, véi. É porque o cara me falou que virar leite... Trabalhar com leite, né? Vender leite dá dinheiro, mano. É que nunca tem as vacas. Aí não é, mano. É, irmão. Eu dei uma reparada nisso mesmo, mano. Eu não entendi de onde essas vacas estão, não. Depois eu vou dar uma olhada. Ah, entendi. Acho que é dia de ir pro veterinário, né, mano? Ah, pode ir pra... É, faz sentido. É um bom trabalho aí pra você. Vamos trabalhar aí, irmão. Esse cavalo aí é bravo, hein? É. Mano, agora que eu reparei, não tem vaca aqui. Cadê as vacas, véi? Ué? Eu passei aqui e não reparei não, mano. Cadê as vacas? Cadê as vacas daqui, véi? Só tô vendo um porco. Beleza, beleza. Isso que eu tô falando, não tem ninguém aqui. Não tem vaca. Ai, ai, ai. E agora, mano? Onde foi essas vacas? Deixa eu dar uma checada aqui pra vocês não ficarem sem informação. Então, deixa eu checar aqui. Calma aí, mano. O que aconteceu com essas vacas? Eu não faço ideia, véi. A gente tem que saber o que que é, né, mano? Calma aí. Só um segundinho. Bom, guys. Parece que confiscaram as vacas, mano. Eu não sei o que aconteceu aqui mesmo, véi. Eu fui tentar ver ali o que que é também. Não achei ninguém pra poder perguntar. O que que aconteceu, mano? Preciso ter tirado. Será que aconteceu alguma coisa? Será que estão consertando algum bug? Tem língua das vacas? Porque as vacas davam um pouco de lag, né, véi? Vocês sabem disso, né? Que as vacas davam lag. Então, talvez ele tenha tirado pra consertar alguma coisa. Por isso que eu tô vendo que a... A primeira vez que eu vim aqui, eu não reparei que era logo que eu vim aqui pra consertar o carro que tava sem vaca. Aí o cara falou ali, aí eu lembrei que alguém já tinha me falado que tava sem vaca. Aí eu não achei, mano. Essa marcação aqui, ó. Essa marcação não funciona. E aí, rapaz? E quebrou pra nós, hein, mano? No heavy vacas. No heavy vacas, no heavy grana, né, mano? Aí a gente vai ter que deixar esse vídeo pra próxima quinta-feira, né? Quinta-feira amanhã pra saber o que ia acontecer com a vaca, mano. Que aí eu não faço ideia, tio. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E as vacas começaram a voar, mano. Fui. E aí